Hoje eu estou vendendo o Palio, eu estou trocando ele por uma Kombi, e vamos fazer uma Kombi Home, um motorhomezinho, para nós viajarmos com ela. Vou filmar minha Kombi! Aqui, o Fiatzinho vai dando adeus, e ali está a Kombosa. Essa é a Kombi que... A primeira saída do Dejo agora, na Kombi, ele nunca dirigiu uma Kombi, né? Vamos ver como é que ele vai sair. Agora ele vai ter que manobrar ela. A primeira saída do Dejo. A primeira saída do Dejo. Legenda Adriana Zanotto Não esqueça aqui, então isso aqui tem que trocar, tem que trocar Eu acho que vem no kit de reparo, essas molinhas e tudo, no kit de reparo Aí eu vou fazer isso aí, eu vou fazer uma limpeza nele E quatro, assim eu garanto que o Liger vai ficar bem acelerado Instalei o rádio na Kombi E também já fiz o emplacamento, até vou mostrar ali Troquei ela para as placas Mercosul Aí ela já está emplacadinha, ela tinha a placa cinza antes Ela está toda originalzinha, os bancos dela todos originais Ali ó, vou abrir aqui, ali a parte traseira, com todos os bancos originais Tudo nos seus trinquezinhos, piso forradinho Troquei ela para as placas Mercosul Tchau 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal